Nossa história de hoje conta que um fogo estava se alastrando pela floresta e todos estavam correndo, todos saíram correndo. O homem correu, os pássaros voaram para outro abrigo e até o leão, por mais forte, dominador e temido da floresta, também fugiu, também correu. E a única que não correu foi a árvore. E o fogo então pergunta para a árvore, árvore, todos correram e você não vai correr? E a árvore responde, eu sou a árvore plantada por Deus, você passará por mim, queimará meus frutos, minhas folhas, mas dentro de alguns meses eu volto a florescer, porque a minha raiz você não queimará. Minhas folhas, galhos e frutos novamente aparecerão, pois a árvore que Deus planta, ninguém arranca. Você também está enraizado em Deus, meu irmão, minha irmã. Deus te sustentará em toda a sua vida. Vem o fogo que vier, vem a dificuldade que vier. Fica firme, pois você é uma árvore plantada por Deus. Então não importa a situação que você esteja passando, acredite, confie, suas raízes estão firmadas naquele que tudo pode.